Olá mãe, neste dia da mãe queria-te dizer primeiro que tenho orgulhinho de ser teu filho porque és uma mulher lutadora, uma mulher corajosa, uma mulher que enfrenta os medos sempre de frente, nunca, nunca, mas nunca a tem medo e acho extraordinário, és uma mãe incrível, cuidadora, querida e epá, eu desejo-te mesmo, mas mesmo, muita felicidade na vida da mãe, porque tu mereces, tu trabalhas muito, nunca paras, mas sempre eu e a Bia com umas prioridades, isso, isso sim é importante e eu quero que saibas que tudo o que precisares podes contar comigo e com a Bia, um beijinho, feliz dia da mãe. Obrigado.